DJ Ruivo Vem gravar com o DJ Ruivo Aqui nessa plataforma maravilhosa Você gravando duas músicas Vem a terceira na faixa Já incluindo videoclipe, webclipe Certo? Tem webclipe, toda a produção A gente já lança no Spotify, Google Play, Diz, iTunes Todas as plataformas digitais pra você Promoção, mês de novembro de 2020 DJ Ruivo Aqui a gente tem a direção vocal Você que não tiver com a música pronta A gente cria o campo harmônico Dá uma direção vocal Não sai apertando o play ou o rec não A gente instrui o MC a cantar no tom Tudo direitinho Porque tudo parte da captação Tá bom? Sistema Pro Tools HDX Acho que eu sou o único DJ Que faz esse sistema pra gravar a voz O sistema Pro Tools Alta qualidade pra você Tá bom? A gente cria o arranjo Às vezes a música não tá pronta O refrão tá muito distante A gente ajuda o MC A organizar a sua música Pra poder tá lançando Incluindo produção Mixagem, masterização Pra sua música sair pronta pro mercado Tá bom? Você que não conhece o DJ Ruivo Sou produtor dos maiores nomes Do funk de São Paulo Tô há muito tempo 25 anos de carreira aí Já produzimos MC Livinho MC Long MC Mãozinha MC Di Magrinho Que saiu aqui dos nossos estúdios aí MC Mãozinha Que também saiu dos nossos estúdios também MC Kevinho Quando cantava com o Novato Do hit que todo mundo pergunta Churro É produção DJ Ruivo aí MC Boyd Charme Rodolfinho Tem a Cypher MC Neguinho do Cacheta MC Bola MC Dinho da VP MC Léo da Baixada Tá bom? Muita gente legal MC Menor do Chapa Cidinho General MC Tatizac MC Cauã Muita gente legal E vários artistas Que tão começando Com o DJ Ruivo aí Que aqui é uma escola Aqui a gente abre as portas Pro funk Diversas molecadas aí do funk Então aproveita Promoção Mês de novembro de 2020 DJ Ruivo Vagas limitadas Em atenção Vagas limitadas Então corra aproveite Que tem muitas novidades Pra você aí Em 2020 ainda Porque o ano não acabou Promoção aí De primavera DJ Ruivo 2020 novembro Corra aproveite Obrigado a todos os fãs do Brasil Beijão no coração Tamo junto DJ Ruivo e o terror Dos modinha Pou!